A atleta syra-russo-governo rala a preparação antes de competir e o evento internacional. Funda-leste, atleta Timor-Leste, consegue recolher a medalha Lima e o evento SEA Games Vietnam, composto do russi medalha Ossam Mutintolo, no Ossam Metan, Rua. Medalha ao seguido contribui o russi-atleta boxe José Barreto. Mas que não é, José Barreto sedia satisfez o resultado do russi-atleta 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 do russi. A minha zona, o senhor, sobre a Żçú da Record da Operação, a Bhm é Peche Ray de Preção antes de ter tendo naqui-tada, o governo durante o russi-atleta do 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 russi-atleto. A gente trabalha no movimento, não é melhor. A gente trabalha no trabalho, não é melhor. A gente tem a preparação mínimo do Tebes. Mas o que a gente trabalha no domínio significa que a gente está lá. Mas a gente está no domínio. Só que a gente fica para o Brasil, porque... Depois, quando a gente está no domínio, a gente vê que tem problema do Tebes. E o atleta está no hotel. Então, nós vamos lá. explica de dia qual vai ser, se revela sim se está só um valor. Exatamente. Nós temos que a Rússia vai ter o governo, também tinha hoje a Cambodhia, mas não acontece em Fulano-Maiô. Implica, nós temos o orçamento, também tem o orçamento da Rússia, que é o Fulano-Maiô, nós temos que se dar o guia. Nós temos que pensar o governo de plano para que nós temos que se dar o guia ou se dar o guia, então se tem o hotel, não é problema, nós temos o hotel no sistema, não pode ser o guia. Nós temos o selo, se temos o selo, nós temos que fazer o que acontece. Vicente Carvalho salienta a Lutã-Katag, treinador no atleta Sira, precisa treinar uma casa Lutã, não disciplina, tem que disciplina, também a Lússia disciplina, mas a Bela recolha o resultado do dia. Mas que a condição, a facilidade não é bem limitada, mas bem, o atleta Sira consegue reten resultado no Bediac, e os jogos seguem a Vietnã, com a medalha, o São Moutinho Tolo, no Osan Métan Rua. Arminda Carvalho, Maria Madalena, reportagem das partidas.